Existe uma diferença entre a pessoa que é sábia e a pessoa que é inteligente. O inteligente às vezes é uma pessoa estudada, uma pessoa preparada, uma pessoa cheia de desafios, mas o sábio é aquela pessoa que consegue colocar em prática os desafios. Por isso que falam que a pessoa quando vai ficando mais velha, ela vai ficando mais sábia através da experiência adquirida, os erros cometidos. E assim, o grande lance é você evitar erros simples, erros banais que podem dar a você uma situação extremamente complicada e extremamente difícil. Em Provérbios, que é sensacional, Salomão, que foi um dos homens mais sábios que já existiu por aqui, ele diz em Provérbios 3, verso 7, Não fique pensando que você é sábio, entendeu? Não pensa que você é o cara. Dema o Senhor e não faça nada que seja errado. Não vai dar mole de você perder o melhor de Deus. E diz no verso 8, por isso, será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Todos nós temos as nossas dores, as nossas sequelas. A vida é cruel. A perda de um parente, a traição de um amigo, a dor, o desamor, a ausência de perdão, desafios financeiros, perda de emprego, deslealdade, mas diz assim, quando você confia no Senhor, você não acha que você é o sábio, que você é fera, esse será um grande remédio para curar as suas feridas. Quais são as suas feridas? Eu quero dizer que Deus quer curar, não apenas uma, mas todas elas. Quer ser curado por Ele? É hoje, é agora. Que Ele nos abençoe. Tá vendo? Hoje eu falo te abençoe, mas eu também quero ser abençoado. Deus nos abençoe.